O que você fala a respeito da parte econômica nessa sexta-feira? A China continua com os estímulos lá, continua ejetando dinheiro na economia. Essa semana foi uma semana baseada em China. Terça-feira a China começou com alguns empreendimentos lá e algumas notícias que acabou impulsionando o mercado chinês e com isso impulsionou o mundo todo. Todo mundo subindo muito forte, tanto a China quanto a Europa, quanto os Estados Unidos, o Brasil. Então a Vale do Rio Doce, a antiga Vale do Rio Doce, a Vale subiu 12% só essa semana. Que beleza, 12% é muito, né? E assim, olhando para a China e para o minério de ferro, a alta lá hoje fechando o pregão, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã na verdade, subiu 18%, 18% de alta. Inclusive o mercado futuro chinês agora, nesse exato momento, ainda está 4,6% positivo. 4,6% positivo é uma alta fantástica. Você tem Hong Kong ainda subindo 3,38%, Europa toda subindo, todo mundo perto de 1%. Alemanha com 0,87%, Itália lá com 0,6%. Então todo mundo subindo forte, mostrando assim que o impulsionamento da maior máquina industrial do planeta geralmente impulsiona o comércio, impulsiona as exportações e importações do mundo todo. E aí esse incentivo chinês vai gerar emprego no mundo todo, vai trazer desenvolvimento, crescimento econômico para todo mundo. Aquela pergunta, é bom para vender agora? Agora quem está com ações aí, principalmente dessas que você sempre aconselha, é bom para vender? Porque aumentou, aumentou. Na sequência a gente pode imaginar que vai vir uma queda, não já, mas lá na frente, é isso? De repente agora seria a hora de começar a olhar para uma proteção, né? Para proteger esse lucro. De repente comprar uma proteção, comprar uma garantia de que se o preço ficar abaixo do que está agora, você garante a venda nesse preço daqui a um mês, por exemplo. Então você tem esse mecanismo na bolsa. Então, por exemplo, a Vale fechou ontem R$64,25. Ganhou? Começou a semana com R$56. Ganhou os 12%, pelo menos. É, então 12%. Aí você vai lá, compra uma proteção agora, fala, eu garanto que eu vou vender Vale, na pior das hipóteses, em R$64,25. Se ela subir mais, eu vendo mais caro. Se ela cair, eu vendo em R$64,25. Que bom, né? Tem mecanismos que o Rogério está ensinando você aí, que quer sair da caderneta de poupança, que quer sair aí dessas aplicações que deixam os bancos cada vez mais ricos, né? Eu sou o Rogério Araújo, da Roar Educacional. Se você quer saber mais sobre investimentos e como aplicar o seu dinheiro de forma inteligente, acesse rogeraraújo.com.br.